Neste fim de semana, Curitiba recebe a 13ª edição do Global Game Jam, um evento que desafia os participantes a criarem um jogo digital em apenas 48 horas. O encontro é realizado em mais de 100 países e ainda dá tempo de fazer inscrição. A Universidade Católica do Paraná abre as portas ao público para mais um desafio de criar um jogo digital em 48 horas. É o Global Game Jam, que ocorre neste final de semana e começa hoje. E quem traz mais detalhes sobre isso é o Bruno Campagnolo, organizador do evento. Bruno, como que vai funcionar a competição? Esse desafio funciona a partir de um tema, então é dado um tema no começo do evento. E esse tema é mundial, então todas as sedes ao redor do mundo, em mais de 100 países, em mais de 700 locais, estão com esse mesmo tema. Eles escolhem uma divisão de equipes e criam um jogo durante o fim de semana relacionado a esse tema. Chegou no fim do evento, todos jogam os jogos que foram desenvolvidos. Então é uma grande colaboração entre os participantes do evento. E o pessoal passa o dia e noite aqui, é um espaço liberado, tem o suporte aqui para quem vier? Sim, é muito legal. Então as pessoas ficam num evento de imersão. Então eles ficam concentrados aqui, desenvolvendo os jogos. Então o pessoal tem local onde se alimentar, tem local onde dormir, onde tomar banho. E principalmente tem conforto o suficiente para poder criar essas relações fortes e poder criar os jogos. E é um mercado de trabalho interessante, né? Ele está em plena expansão a cada ano no Brasil. Sem dúvida. Dos setores da economia criativa, o setor dos jogos é um dos setores que mais cresce, não só no mercado brasileiro, mas também no mercado mundial. E o legal do desenvolvimento de um jogo é, um jogo que você desenvolve aqui, ele tem um mercado mundial que pode ser explorado. Ok, muito obrigado pelas informações, Bruno. Lembrando que o evento para criação de jogos digitais é aberto ao público e é gratuito. De Curitiba, Luas Devedo.